É a marrenta da vida Me bate seu filho da puta, não precisa pena pra vir me comer Pode me socar bem forte até uma piroca na cara bater Você sabe que a mãe é bandida e hoje ela quer sentar pra você Vem me socando, vem me socando, vem me socando é bem forte Vem me socando, vem me socando, vem me socando é bem forte Vem me socando, vem me socando, vem me socando é bem forte Vem me socando, vem me socando, vem me socando é bem forte Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha É a marrenta e o talinho tá no beat, vida Me bate seu filho da puta, não precisa pena pra vir me comer Pode me socar bem forte até uma piroca na cara bater Você sabe que a mãe é bandida e hoje ela quer sentar pra você Vem me socando, vem me socando, vem me socando é bem forte Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha É a marrenta da vida